E aí meus amigos, tudo bom? Hoje eu quero mostrar para vocês como instalar esse camarada aqui, ó Compressor 12 volts Eu dei uma pesquisada, eu estava muito na dúvida se eu usava o inversor Ou se eu usava o compressor mesmo, trocar Porque é o seguinte, eu comprei esse frigobar aqui, ó Esse frigobar é da Consul, 120 litros Eu comprei ele novo, comprei ele novinho Eu ia comprar usado, usado estava na faixa de 400, 600 reais Só que não estava muito limpinho, estava muito encardido E aí eu, como eu ia comprar parcelado Eu parcelei ele dez vezes Então eu acabei optando por comprar ele novo mesmo Porque daí eu comprei uma coisa novinha e tal Aí eu fiquei na dúvida, eu uso ele com o inversor Ou eu troco o motor dele futuramente E agora seis meses depois Já estou quase, já paguei mais da metade, né E agora eu cheguei à conclusão que Pelas minhas pesquisas, não vale a pena o inversor Por quê? Música Música Para ligar um inversor, para você ligar, por exemplo, um computador Um inversor, um inversor para você ligar um carregador de celular Ou para você ligar um... até um liquidificador Um inversor pequeno e simples, barato, resolve Agora o inversor para ligar um cara desse aqui Um motor desse tamanho Ele precisa ser um inversor grande E preferencialmente de onda pura Porque esse aqui ele tem uma partida muito alta Não sei se está falando aqui a especificação dele Deixa eu ver se tem aqui Mas enfim, ele precisa de um inversor potente E um inversor potente é caro E outra coisa que eu descobri é o seguinte Se você, por exemplo, você usa um inversor Para você carregar um computador Quantas horas no dia esse inversor vai estar sendo utilizado? Poucas horas Se você usa um inversor para bater um suco no liquidificador É ali naquele momento só e tal Agora você usar um inversor para manter uma geladeira dessa 24 horas por dia funcionando Eu não saberia dizer quanto tempo esse inversor vai durar Qual a durabilidade desse inversor Então eu não quis arriscar Um inversor onda pura hoje que funcionaria bem Uma geladeira dessa daqui Eu ia ter que gastar aí uns R$2,500 no inversor Então eu achei melhor Eu depois compro um inversor pequeno Para essas necessidades poucas, né? E comprei então esse carinha aqui, ó Da Polar É... Comprensor Eu comprei o 30 O ZH30G Que é o que serve para a minha Que ele é até... Para a geladeira até... É... 120 litros 150 se não me engano Mas a minha ela é 120 litros Então esse aqui é o cara que resolve Aí vem com esse kit aqui de borrachinha e tal E aí eu chamei o técnico aqui E aí eu vou dar uma dica para vocês É... Eu chamei o técnico para poder fazer a substituição E eu liguei para 5 pessoas E os 5 falaram a mesma coisa Cara, 12 volts eu não sei ligar Não sei ligar Então por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje para vocês É... Quando vocês optarem por fazer a troca É... Só para uma questão de comparação hoje Hoje para você comprar um... Uma geladeirinha 120 litros Claro, você pode usar de 50 Pode usar de 80 Mas se você for comprar uma de 120 litros hoje Você vai gastar entre 2.500 a 3.000 reais Já 12 volts É isso que você vai gastar Uns 2.500 a 3.000 Se você comprar um frigobar Quer seja ele de 50, de 80 ou de 120 litros Você vai comprar um frigobar aí na faixa dos seus 300 a 500 reais Usado E novo Esse aqui está 800 reais novo 800 e alguma coisinha novo isso daqui Então eu comprei ele novo E aí o motorzinho Tem da Geobox Eu não estou aqui para fazer propaganda para ninguém Porque eu não estou ganhando para isso Tem da Polar Tem da Geobox Os preços é quase a mesma coisa Esse aqui que serve para uma geladeira de... De até 120 litros Ele está saindo na faixa de 900 reais com frete Um pouquinho menos que isso E tanto num quanto no outro É o mesmo preço Por que eu optei pela Polar? Pelo atendimento Eu queria fazer algumas perguntas antes E o pessoal da Geobox Não foram atenciosos nesse caso Entrei em contato com o cara direto lá Acho que é o dono, não sei, gerente E assim, a resposta foi Entra lá no site Clica no link e compra Mais ou menos assim, sabe? E aí eu não gostei do atendimento Acabei optando pela Polar mesmo Só por essa questão Mas os motores Acreditam que são a mesma coisa Vou mostrar para vocês o seguinte Quando vocês forem chamar o TEC Você fala assim Cara, eu quero... Quanto que você cobra para Trocar o motor do meu Freak Você vai tirar um e colocar outro Não vai falar para ele que é 12 volts Você vai tirar um e colocar outro Porque se você já fala Não, é um motor de 12 volts Ele já põe dificuldade Ah, eu não posso Eu não sei Não sei ligar E aí você fala para ele o seguinte Eu quero só que você faça a troca É um outro motorzinho Você vai arrancar o que está na minha Colocar um outro E colocar a carga de gás Pronto Falei isso para três deles Um cobrou 220 O outro cobrou 180 O outro cobrou 120 O outro cobrou 150 Pelo atendimento Eu acabei gostando mais desse Do de 150 E ele veio aqui E ele já retirou Vou mostrar para vocês aqui agora Esse aqui É o que veio nele Original de fábrica Ele é soldado aqui E é soldado aqui Esses dois caninhos Esse terceiro caninho aqui É por onde ele põe a carga de gás Então eu só desconectei os fios aqui Ele cortou aqui Cortou aqui E agora O que ele vai fazer? Serviço dele Do técnico Ele vai soldar aqui No mesmo lugar que estava o outro Vai soldar aqui No mesmo lugar que estava o outro E por aqui ele vai colocar a carga de gás Pronto E aí vem a parte que todo técnico Fica morrendo de medo Nossa, mas e elétrico? Eu vou conseguir ligar? Cara, muito simples Aqui funciona assim Vou mostrar para vocês Chega aqui perto Estava nesse lugar aqui Esse cano estava ligado aqui E esse cano estava ligado aqui Então cortou isso E desligou os fios Pronto Tirou o motor fora O que o técnico vai fazer? Agora nós vamos mostrar ele fazendo Coloquei as borrachinhas As mesmas borrachinhas Que vem daqui lá Eu coloquei aqui Nem utilizei as novas que vieram Vai colocar no mesmo lugar E aí ele vai ligar esse aqui E vai ligar esse aqui E aqui ele vai pôr uma carga de gás Fechou Vamos para a elétrica? O que é a elétrica? Esse primeiro aqui Está escrito até aqui Você vai ligar no negativo da bateria Esse aqui Você vai ligar no positivo da bateria E no caso desse modelo aqui Tem que colocar aquele Fusível De 15A Ligou esses dois aqui Está vendo esses dois fios aqui? Esses dois fios aqui Ele vem lá de dentro da geladeira O que é esses dois fios? Lá dentro da geladeira Não tem aquela chavinha Que você roda Para aumentar O gelar mais Gelar menos Gelar médio Esses dois fios É daquela chavinha Aquela chavinha Ela faz isso Quando você retira ela Ela vai aumentando A potência da geladeira Tipo assim Para gelar mais Ou gelar menos Você pega esses dois fios aqui Um deles Você liga nesse primeiro de baixo E o outro Você liga aqui Na letra C Uma é na letra C Que está escrito aqui E a outra Você liga aqui Na letra T Está dando para ver Mas não tem problema Se não focar Não tem problema É bem simples Até porque Quando você compra ele Já vem com o Já vem com o manualzinho Mas o que eu quero mostrar Para vocês O que a maioria dos técnicos Tem medo É a coisa mais boba do mundo Entendeu? Aqui Aqui Vamos fazer de novo Primeiro Negativo Você liga lá Na bateria Negativo Positivo Você liga no positivo Da bateria E é bom colocar O porta fusível Lá de 15A Esses dois E os outros dois É aqui No T Que é esse primeiro de baixo E no C O que é que liga aqui? Esses dois fios Que está vindo lá De dentro Lá Que é o daquela chavinha Feito isso O motor já vai funcionar Tá ok? Então fica aí a dica Para vocês Daqui a pouco Eu vou mostrar aqui agora O técnico soldando aqui E eu vou arrancar Toda essa fiarada aqui Que isso aqui é Os fios que vem da tomada Esse cabo aqui Eu vou retirar Porque eu vou colocar Um fio de 4 milímetros Que eu já comprei Já comprei o fio vermelho E o preto Porta fusível Vou estar fazendo Toda essa parte aqui E mostrando para vocês Daqui a pouco Bora lá Aí ó Soldou desse lado E aí? Vai funcionar meu amigo? Nossa E vai É agora Bota fogo na máquina Aí esse aí Que sobrou aí Você colocou uma Uma válvula né? É a válvula Porque essa válvula Vai ficar aqui para aqui Mas quando quiser Colocar o gás Ela já está aqui Não precisa mais mexer com soja Ah, entendi Agora é só colocar o gás nele É isso aí Vamos ver Funcionando Agora Toma uma coca gelada Preparando para colocar o gás Olha só o gás nele Olha só o gás nele Olha só o gás nele Fava uns 80 kg Aí dentro Tamoizinho desse compressor Aí ó Se for para explodir É agora Pode ligar ele Pode ligar? Pode Olha aqui pessoal Vou mostrar para vocês Depois de duas horas Funcionando Eu coloquei uma Vasilinha com água Claro Deixei ligado no máximo Porque Primeira vez que ligou ela Ela está bem geladinha Já E aí eu coloquei aqui Vasilinha com gelo Vou mostrar para vocês Formou o gelo tudinho já Formou as pedrinhas de gelo É isso aí Muito bacana É isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixe os comentários Se inscreva Clique aí em gostei Ou no não gostei Tá ok? É isso aí galerinha Se tiver alguma dúvida Pode perguntar aqui Abaixo Que eu vou estar respondendo Os comentários Ficou muito bacana Gostei da eficiência Em cerca de duas horas Eu coloquei Estava acompanhando aqui Já tinha gelo formado Na vasilinha Nessa forminha de gelo Então assim Gostei muito do resultado Falou Tchau